Hoje é um dia super importante para a sociedade. Você sabe me dizer que dia é hoje? É... não sei. Não. Não. 17 de novembro. Não faço ideia. O novembro azul, creio eu. Dia 17 de novembro é o dia mundial de combate ao câncer de próstata. E é por isso que no mês de novembro realizamos a campanha do novembro azul. A verdade é que há muito tabu sobre os cuidados com a saúde masculina. Muitos homens ainda acreditam que não é coisa de homem cuidar da saúde ou que é uma atitude que os fazem ser menos homem. Você já fez o exame de próstata ou conhece alguém que já tenha feito? Eu não fiz, mas eu conheço quem tenha feito já sim. Meu pai, meus tios. Já conheço alguém que fiz? Meu pai já fez, mas não conheço detalhes, sendo bem sincera. Eu nunca fiz, inclusive já está chegando a minha hora, que eu dou brinta. Mas eu tenho gente na família que tem esse tabu, inclusive. Que tem esse tabu de não querer fazer. De não querer fazer. E foi pensando em quebrar esse tabu e incentivar todos os homens a darem uma atenção à sua saúde física e mental que nós do Quebrando, em parceria com o Gilete, estamos nas ruas de São Paulo hoje. Eu acho que todos os exames são importantes. Esse também é tão importante quanto. É sempre muito importante a gente se prevenir de tudo. Então, se você tem a oportunidade de fazer um exame para você prever uma doença tão grave que é o câncer de próstata, ele não é só necessário, ele é primordial. Eu acho necessário, porque a saúde masculina é uma coisa que tem que ser feita para todos os homens, mas muitos têm medo. Fazer o exame, sim, é super importante. Qualquer desconfiança, você faz um PSA, um preventivo aí, e aí ele dá alguma alteração e o médico pede o exame de próstata, eu acho que tem que ser feito, é importante. Cara, se fosse comigo, quando chegar a minha hora, eu vou fazer porque eu acho super importante você cuidar da sua saúde. Então, quando chegar a hora, com certeza farei. Eu penso que é essencial fazer. É essencial, eu faria. Eu vou bastante ao médico, às vezes faço uns exames de rotina, mas eu sou um cara que preza muito por medicina alternativa. Eu tento ir pelo menos uma vez a cada semestre, fazer aquele catadão de exames, exames de sangue, exames de urina. Depois que eu me reconheci enquanto uma pessoa travesti, as questões de relação ficam muito mais difíceis, principalmente imposto de saúde, UBS e tudo mais. Eu não tenho um plano de saúde. Então, nesse caso, para mim, é sempre um bloqueio ir nesses espaços, até para fazer minha própria hormonização, para passar nesses clínicos gerais. Eu não me sinto acolhida, geralmente, e é muito complicado. Eu acabo sempre fazendo o meu próprio autoatendimento, através do que eu sei e do que eu posso, tanto de higiene quanto da minha própria hormonização, mas também tendo que buscar essa ajuda, vez ou outra, mesmo sabendo das violências que eu vou passar. Com relação a essa rotina de ir ao médico, você costuma ir ao médico? Costumo. Mas não costumava antes, antiguamente, não. E o que mudou? Acho que é minha namorada que mudou. Ah, entendi. É. Acho que as mulheres que obrigam mais os homens a ir ao médico. Porque eu não costumava ir ao médico, na real. Quando falamos em homens brasileiros, precisamos entender que, segundo pesquisa de Gillette, 62% deles só vão ao médico quando estão sentindo sintomas insuportáveis. E isso diminui consideravelmente as chances de cura em caso de câncer de próstata, por exemplo. A mesma pesquisa indicou também que 31% dos homens brasileiros não sabem ou têm dúvidas sobre como evolui o câncer de próstata. Nunca fiz e nunca debati sobre esse assunto também com as pessoas do meu círculo de amizade também. É bem difícil a gente falar sobre esse tema. Com amigos, assim, amigos familiares, o pessoal fala, ah, foi fazer exame, exame de próstata é importante. Tem uns que brincam. Exame de próstata não, não tem esse tipo de discussão. Acho que não é um risco potencial que a galera, pelo menos os meus amigos que eu vejo, que a galera tem tão mapeado, assim, pelo menos não na nossa cidade, agora, né? Agora, saúde mental é um tema que, cara, recorrentemente vem à tona, assim, né? Com relação à terapia, você já fez, você faz, você tem interesse de fazer? Eu já fiz terapia quando era mais novo, me ajudou bastante quando eu tinha uns 3 aos 17. Acho que é uma coisa que todo mundo deveria, em algum momento na vida, fazer, se sentir se tem a necessidade. Realmente, também, sendo uma pessoa trans, é muito complicado manter o pagamento mensal de uma terapia. Então, eu tô sempre procurando lugares onde eles propõem isso gratuitamente ou de maneira mais acessível. Não faço terapia, nunca fiz. Tô fazendo, hoje, fazendo. A tarde mesmo eu tenho uma consulta. Eu tenho percebido coisas que, antes da minha transição, eu tenho que correr atrás muito mais, sabe? Então, eu tenho que estar o tempo todo, também, revendo as minhas relações, revendo o meu comportamento, revendo os meus cuidados de saúde mental e tudo mais. Saúde mental e a saúde física, elas estão conectadas, né? Então, quando você... Se você tá mal mentalmente, isso vai se traduzir pro teu corpo físico, né? E fisicamente também. Quando você tá mal fisicamente, normalmente, a tua mente também é impactada. Você acha que existe uma crença masculina de que homem que se cuida, de que homem que vai ao médico é menos homem? Sim. Eu acho que existe muito essa crença. Não. Não, isso não. O homem, ele tem a vaidade, ele tem, né, o... As formas de se cuidar. Acho que é meio pessoal. O cara vai lá, se cuida, é vaidoso, não são relaxados. Mas eu acho que o cara se cuidando, ele é homem do mesmo jeito, não vai deixar. Também, quem é menos homem faz o tratamento e é igual, não tem... Acho que não tem esse tabu aí, não, né? Sim, tem essa crença com muitos homens por aí, sim. Eu acho que tem a masculinidade tóxica, ela traz isso, né? Do homem que se cuida, ele é menos homem. Eu acho que isso é meio aqui. Acho que não. É, porque a saúde é para todo mundo, né? Sim. Eu acho que hoje, no Brasil, sim. Infelizmente, né? Eu acho que, tanto na parte de aparência, né? Então, uma pessoa, sei lá, um homem que vai ao barbeiro, né? Eu acho que ainda existe um preconceito, mas é uma coisa que está sendo desconstruída ao longo do tempo, né? Você convive com muitas mulheres? Você tem mães, você tem irmãs que convivem com você? Sim. E como que é o cuidado delas com a saúde delas? Maior do que o meu e dos homens que eu conheço. Olha, as que eu convivo não têm o mesmo cuidado que eu. Ah, minha mãe e minha irmã também vão ao médico sempre, né? Mulher, acho que... não é por ser mulher, mas tem que ter um cuidado especial, né? A sociedade que a gente vive já impõe isso, que a mulher tem que ser mais cuidadosa, se cuidar mais. Não sei te explicar o porquê, mas as mulheres que convivem comigo, a maior parte se cuidam mais do que os homens. Tem uma parte de rotinas femininas que eu conheço, né? Que eu acho que muda bastante, que é a idoginecologista. Eu acho que a mulher, ela tem esse costume. O homem, ele não tem uma rotina, por exemplo, de ir ao urologista, né? Ele só vai se tem algum problema. Então, eu diria que sim, as mulheres vão mais. Não, agora eu vou mais que ela. Eu que cobro mais ela, porque eu vejo o resultado. Depois da pandemia, 90% dos homens brasileiros encontraram uma motivação para aprender mais sobre sua saúde. E a quebra desses paradigmas da masculinidade tóxica é uma forma de fazer com que esses homens se sintam mais livres e mais felizes consigo mesmos e com as pessoas que se relacionam. Eu já passei por isso. Eu estava com vergonha. Tem uma parte que eu tinha que tratar. A pessoa que estava me atendendo era mulher. Eu não queria. Entendeu? E a outra parte era homem. Eu não queria. Aí ficou que eu não queria o homem que me atende e não queria a mulher que me atende. Que era a parte intima. Eu não queria que ninguém toque, mas eu achei que era absurdo. Entendeu? Acabei deixando e quem me consultou foi homem e deu tudo certo. Fiz a cirurgia e... Meu, eu conselho que quem precisa ir no médico tem que ir. Dentro desse estágio, né? Dessa ideia de cuidado, é importante quebrar mesmo esses bloqueios. Entender que é importante. Entender também qual é o seu tempo em busca desse cuidado. Você fazer o exame de próstata não vai te fazer menos homem do que ninguém. Pelo contrário, vai melhorar a sua saúde. Quando a pessoa está se cuidando, ela não se cuida só por ela. Ela se cuida pelas pessoas que amam também ela e também pelas pessoas que você ama. Então, quando você coloca o cuidado na posição de primordial, você não está cuidando só de você. Você está cuidando das pessoas que você ama. Até me incluo nisso, vamos deixar de preconceito, vamos procurar um médico, fazer o exame. Não tem nada de errado. É a gente se cuidar para a gente poder prolongar a nossa vida e viver melhor e bem com a nossa família e nossos amigos. O procedimento, ele não fala nada sobre a tua... Sobre qualquer coisa, né? Sobre a tua sexualidade, sobre quem você é. Então, acho que não tem nada a ver, né? A pessoa tem um receio de ir a um consultório, fazer um exame, de se cuidar, é por conta disso. É uma prevenção, é para você viver bem, sabe? Percebeu como o tema saúde masculina é urgente? A gente ainda tem muito tabu para quebrar. Por isso, o Gillette acredita que em novembro, todo bigode é sinônimo de atitude. E uma das ações da marca foi desenvolver esse filtro que eu estou usando agora. A ideia é utilizar o bigode, símbolo mundial da causa, para convidar todos os homens a utilizarem o bigodaço virtual em apoio aos cuidados com a saúde masculina. Se o médico pedir, cara, faz. Diferente de... Ah, porque o amigo vai zoar. Então não quer contar para ninguém, nem um amigo, nem um familiar, quer fazer em segredo o exame? Faz, mas faz, não deixa de fazer não.